A sporeas é uma doença de longo prazo, né? Você tem que... Como é que você acompanha? Ou seja, mesmo usando, por exemplo, um CTX-1, que é um exame que mostra a perda óssea, ele não é exame que você faz dois meses depois da intervenção. Você tem que fazer uma coisa. Hoje, medida que é seis meses, se você estiver errado. Então, eu tenho... Acontece com... Todo mundo tem perda óssea, especialmente mulheres, né? A mulher faz ginástica de impacto ou de tração. Então, ela pula, corre ou faz musculação. Manter a massa óssea. Ela usa hormônio, porque os hormônios ajudam a manter a massa óssea. E muitas delas, né? Elas usam suplementos, alimentam bem. Muitas delas continuam perdendo massa óssea. Por que é importante manter a massa óssea? Porque a massa óssea... 40% das pessoas que morrem após os 80 anos morrem em decorrência de uma queda. Cai, quebra o fêmur, vai pra cama e morre. E uma pessoa, muitas vezes, saudável. E, geralmente, uma mulher. Porque, primeiro, que as mulheres vivem mais. Não é isso? E as mulheres têm mais osteoporose que os homens. Tchau, tchau.